Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal e hoje vamos trazer pra vocês mais uma receita, aonde, mano, as receitas aí do canal estão indo muito bem, graças a Deus vocês estão dando um feedback excelente no canal, aonde eu estou vendo bastante incentivo de vocês e aprendendo bastante o pessoal que está afim de uma nova receita, ok? Bom, hoje nós vamos aprender algo pra dar um efeito melhor no mapa do deserto aonde vocês basicamente se escondem lá no mapa do deserto e o calor acaba te matando, né? então isso daí ajuda a reduzir o consumo de água e também te refrescando isso ajuda demais, galera isso daí pode ser feito por qualquer jogador, né? em qualquer nível você pode estar usando essa receita e o efeito dura 10 minutos, né? isso daí ele reduz o consumo de água, né? do jogador e também dá uma ajuda também na refrescância do corpo ela é muito simples de estar fazendo basicamente são quase todas as frutinhas que a gente utiliza aqui deixa eu ver se... as frutinhas... deixa eu ver onde é que eu coloquei eu dei uma organizada aqui pessoal, mais ou menos bom, nós vamos usar... 10... mangelberry 10... amalberry vamos usar 10... 10... azuberry e vamos estar utilizando 30 cactos agora eu quero saber onde eu coloquei os cactos vamos ver, tá aqui 30 desse cacto aqui lembrando que essa daqui é uma receita pra diminuir o consumo de água, ok? aquela água que você quando vai no deserto começa a consumir a sua água rapidamente isso aí ajuda demais opa esse efeito olha só que bacana, cara é um prato bonito dá uma olhada parece que tem alguns legumes lá dentro né? isso daí é muito bacana, tá? como eu tô com o efeito de um ou outro aqui possa ser que não dê o efeito em cima mas eu vou comer olha lá, deu efeito também ele dá vários efeitos junto isso aí que eu queria saber também quer dizer o consumo de água ele diminui logicamente que eu tô em infinito status, tá, pessoal? mas o consumo de água vai diminuir vai ajudar você a sobreviver no deserto, tá? onde basicamente nós precisamos aí de um consumo menor de água isso daí ajuda bastante não é uma receita tão cara é simples de estar fazendo e você consegue fazer em qualquer panela tanto na panela primitiva quanto na panela industrial ok? like, favorito se inscreve no canal de metade até por junto, até nós